Depois de andar mais um bocadão, chegamos a próxima barragem, a quarta barragem após o Açudo de Serafim Dias, a fazenda, o terreno onde fica, onde passa o Rio Bonavoiu, onde está situada a quarta barragem após o Açudo de Serafim Dias, né? É o sítio Picada, aqui já é Picada, mais à frente um ambiente atrativo ali, seguindo essa estrada aqui, é o Bar do Vague, vamos adentrar aqui, tentar adentrar Há mais uma barragem, uma barragem que se encontra sangrando Então, a barragem é Picada, a barragem é essa que foi construída em 1983, pelo Saldão Dias Duterte, segundo filho do Saldão Dias Duterte Soares Barragem é Picada, em 1983, quando eu estava deixando a minha cidade pela segunda vez para ingressar na Marinha Vou filmar aqui, vou tentar filmar também em vários anos, esse belo visual, mais um belo visual do Rio Bonavoiu O pessoal já tirando proveito dali, alguns pescando, outros já tomando banho à vontade, na palidão Tipo uma paisagem natural de cachoeira Com a rádio, meu amigo, Geraldinho Duterte Aplausos 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 Tudo bom com vocês? Tudo beleza? Dá licença eu vou filmar aqui, tá bom? Chegando aqui a quarta barragem Quarta palidão de barragem, após o assunto Serapisias Essa é a terceira que eu venho filmando Comecei com a barragem do Salles, lá no sítio amontado Depois me passei para o jardim E essa aqui é a picada Pertence ao nosso amigo Geraldinho Duterte Ela foi construída no ano de 1983 pelo irmão dele Amando o irmão dele, o saudoso Zé Duterte Inclusive todo ano, todo dia 19, em março Ele faz uma confraternização aqui com os amigos Ainda mesmo naquele ambiente ali Manda limpar o mato Bota um forró, uma serestas aqui ali O lugar aqui é Pará de Vídeos Show de bola Garanto para vocês que é melhor do que uma praia Maravilha, hein? Essas águas que estão descendo aí Devido às chuvas que caíram no eixo Que vêm da cidade para cá Não é do, sei lá, fim de dia Que infelizmente está longe de alcançar a capacidade máxima Mas esse ano que tudo der certo Se continuar assim A gente, sei lá, muito mais alegria Daqui lá para baixo tem mais Algumas barraginhas pequenas Que eu também já andei filmando em outros anos aí Quando estavam Em época de estiagem O mais difícil para chegar aqui é o acesso Já anda muito ruim para os veículos A gente anda com muita dificuldade Precisa ter cuidado E aí, rapaziada, boa Olha, está tudo no meu canal no YouTube, hein? Você está chegando mais de perto? Um detalhe importante Essa barragem sangrou Sangrou em 2020 Não pelas águas provenientes No eixo que veio pelo rio Banalboio Ela sangrou porque alguns riachos Estão afluentes Estavam Foram contemplados com chuva Muita chuva Foi o caso do riacho João Alves Lá embaixo Fiz sangrar várias barraias da Placaia E ela joga suas águas nesse trecho aqui Antes Pouquinho depois da barraia do jardim Isso foi sangrar em 2020 Foi a barraia do... Foi o caso do riacho Não sei o que eu falava Riacho João Alves Macaquim Já os riachos Cangati E Cacodé Eles passam mais embaixo Bem mais abaixo Encontrar com o Banalboio lá embaixo Aqui tudo são águas Que a gente está mandando lá Para o maior assunto Que é o Banalboio E vai abastecer todos Que tem um projeto Que tem uma previsão De um projeto Para abastecer todo o sertão central E daqui do barra do amigo Wagner Na picada Ambiente tentativo também As margens do rio Banalboio Que é bem distante aqui Tive que me aventurar aqui Em cima de uma pedra Para poder encontrar o ângulo Bem distante Mesmo assim né Passagem do rio Banalboio Falei para ele Um dia eu ainda chego aqui E quando esse rio estiver correndo algo É minha aventura Sofro muito Que tem fobia à altura E passa Para encontrar o ângulo Em determinados locais aqui Realmente complica muito Mas eu faço isso com prazer É isso